Estou indo agora pro meu último meio-dia em Havana E depois eu vou pra Cinefuegos Mas você lembra que eu não consegui comprar lá a passagem, né? Pois é, vou tentar novamente agora E vou tentar também comprar a minha linha telefônica Gente, também um Vim aqui nesse coisinho atrás Pra comprar uma linha e não tem linha nova Ela falou, ah, tem na Casa da Música Não sei onde é a Casa da Música Eu vou seguir o meu rum A Dona Vieira Ver se consigo comprar naquela taxa que eu vi ontem Que tava fechada ontem Essa que eu vim fica, tipo, nesse pontinho aqui É um contêiner na frente do estádio esportivo Vim tomar café num lugar aqui, tipo, bem local Pedir café E é com açúcar Ó, é uma tendinha assim Gente, vim aqui de novo, né? Na rodoviária Ah, por precaução A mulher me falou que 2 horas de março ansiosa Vim às 9 Tá lá, devem dar licença Aí a moça me falou a mesma coisa Ela falou que não podia, que não podia Depois ela falou Vem às 2 horas De volta à minha calle quase preferida Essa que tem tudo Inclusive ao lugar onde vou tentar comprar a minha linha E a terceira vez eu passo por aqui já O quarto é exclusivo, muito local Aqui tá o shopping que eu cheguei no vídeo Aqui tem fila por perto Aqui tem muitas filas Isso é uma coisa que é importante falar Eu não entendi, tem o centro de um delas Mas existe E o que eu ia falar Ah, o lugar de fila foi mais na frente E aqui se chama cola, as filas Cheguei Também não tinha Ela me falou pra ir no lugar Que é Lana e Desamparal E eu morri Gente, já tô acabada, né? De suor Vim aqui no Museu dos Orixás Mas é 500 pesos Eu não tava esperando Que fosse 500 pesos Aí eu não entrei Vou continuar minha busca pela Etexa E o Capitólio tá aqui atrás Tô assim, desacreditada Vim no museu E ele não abre Só abre a partir de amanhã Não abre segunda-feira Merda E mais uma galeria Gente, eu tava só andando na rua E passei por uma Etexa Eu acho que é que eu tava procurando E eu já tinha parado de procurar Ó, aqui é assim Tem ar-condicionado Tem várias pessoas que trabalham aqui Ficou em pé assim E aí o cara me falou que aqui Tem que comprar ou em euro ou em dólar Mas antes você consegue comprar com câmbio local, né? Com pesos Mas, cara Sem ninguém aqui Eu vou completar e vou comprar Tenho 6 dias de internet Eu acho que isso não é muito Mas é alguma coisa, né? Tá energético assim na rua Oh, 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 oh Eu acho que isso não é muito Aqui fala de uma baixa assinada que os cubanos fizeram contra o Bush, o presidente americano. Isso aqui é tudo sobre reconhecimento para a doação de sangue, tipo assim, méritos, sabe? Irmãs, parei aqui num restaurante e cara, o atendimento me ganha muito, assim, o cara foi muito simpático, eu amentei, já pedi um suquinho de manga e um macarrão. Isso é muito importante, é? Gente, o tamanho do macarrão, olha que pariu! Tcharam! Levei o macarrão, vai ser minha janta. Comi, fiz um pips, consegui levar a... Isso, consegui levar a manga para a janta. E agora vamos caminhando até lá da doviária e me desejo sorte para comprar a minha passagem por dólar, tá? Eu também não cheguei lá rápido porque agora são tipo 1h15. Eu andei que depois voltar lá no hotel e pegar minha mochila. Até não, casa. Enfim, vamos lá. Gente, hoje eu estou simplesmente de modo a jato, levando tudo aqui. Porra, deixei o líquido passado, deixou aqui espalhado. E vamos. O cara esperando que vá aqui fora. Aí. Você tem que ficar ali, cara, por que eu sou assim? Ah! Tanto que eu estou sonhando, vocês não estão entendendo. Tipo assim, não dá pra ver. Porque é muita coisa. Calma, pasta de dente. Não vai pesar. O que é isso, galera? Vamos nós! Gente, deixei minha mala. E aí o cara chamado Francisco ficou encantado comigo. Tipo, andando em cima de mim, né? Aí depois o cara foi lá, você tem que pagar. Tá, quanto é? 25 euros. Aí eu falei, eu tenho 20 dólares. Ele vale? E aí ele falou, é 20 dólares! Que também era pra ser mais barato, eu acho. Isso aí era mais barato. Mas enfim, né? Tamo aqui. Tá na chuva pra ser mais barato. Gente, fiz amigos brasileiros. Simplesmente, Marcelo e Fernanda estão ali na frente. Eles vão pro mesmo lugar do que eu. Eles estavam no mesmo museu que eu mais cedo. E é assim, gente. Viajei sozinha, você nunca anda sozinha, né? Cheguei aqui, ouviu o pessoal falando português. Eu falei, vocês são do Brasil? Aí eles eram. E aí a gente conversando e vamos pro lugar. Gente, estou aqui. No ônibus. Acho que são umas 4, 5 horas até lá. Mas vou aproveitar pra editar. Esse parque eu acabo de editar. Ai, vou me derrubar, gente. Lembrei agora que eu tô com uma bolha terrível no pé. De usar chamele. Olha isso. Eu tirei o tênis pra ver se é uma cena. Se preparem. Ó. Tá que pariu. O que eu decidi abordar é que aqui não dá pra baixar nada no celular. Porque a B-Store não funciona na Ipuba. Sem que tem VPN, eu não tenho VPN. Então, muitas coisas acabam sendo mais difíceis de fazer por conta disso. Inclusive, me enviar por mapa. Porque o ideal, quando você viaja, é baixar o mapa pelo Google offline. Ter o Google Mapas e baixar o offline, o mapa da região onde você tá. Principalmente se é um país como Cuba, que assim, não tem tanta informação. E você, no caso eu, não falo idioma. Então, também não conclui isso. Fica a dica. Se vier pra Cuba, venha com VPN baixado. E Google Maps também. E cartões físicos. Não tenho nenhum cartão internacional físico aqui. Eu filmei sem saber. Tava ouvindo música e lendo. Essa aqui é uma parada de 40 minutos. Porque depois aqui não tem mais nada. Até assim, não foi. E aí é pra todo mundo comer e almanhar, etc. Gente, cheguei aqui. Aí eu fui falar com os outros brasileiros que estavam no ônibus também. E simplesmente é uma família linda. Linda, linda. Um casal com uma filhinha. E eles viajam de carro. Deixaram o carro no México. Vieram a Cuba. Muito simpáticos. E aí, enfim. Vim aqui no banheiro agora com o xixi. 20 pesos. Que bom. E eu acho que eu vou tomar um suco só. Foi 180 pesos. Bem baratinho. Chegamos aqui. E a gente tá sem bucho. E aí, tá todo mundo querendo pegar a mala. Um pouquinho caos. Sou pessoa abençoada, né? O host dos caras que estavam aqui. Estava aqui esperando. E, enfim, vai ter lugar pra mim. A influência americana, o malecón, o malecón, o malecón. Cara, sério, é muito louco como as coisas acontecem. Porque, assim, eu tava amando Cuba, gostando muito. Mas eu tava sentindo um pouco de... Um pequeno embatezinho, assim, sabe? Porque o que eu mais gosto em viajar é conhecer pessoas. Óbvio, os lugares são incríveis, suas histórias. Mas, pra mim, as pessoas são o que fazem os lugares. E eu não me conectei tanto, assim, com ninguém aqui. Não senti tanto essa abertura com os cubanos. Mas hoje, desde o início do dia, eu tive trocas legais com os cubanos. Até o cara do restaurante que eu falei. E agora, cara, na rodoviária ter encontrado esse casal foi maravilhoso. E, por conta deles, tô com uma casa também incrível aqui. Em Sintuuegos. Então é muito louco como tudo acontece, sabe? E temos que falar que, cara, vindo despreparada. Assim, eu jurava que eu tava preparada pra Cuba. Não estava, tá? Porque sem VPN, sem o mapa de baixado, sem lugar pra ficar. Gente, a Mona tá, assim, achando que Cuba é Ubatuba. Ubatuba, você chega lá e fala, ah, não sei onde vai ficar. Você encontra um rosto, você encontra um amigo, você encontra em qualquer lugar. Mas aqui, amadas, claro que, porra, foi muito fácil. Foi tranquilo, porque eu sou abençoada, mas não é tão fácil assim. Então, venho com o Airbnb fechado. Simplesmente jantar a luz de velas. Com o meu garfinho que eu trouxe. E esse vídeo vai exatamente para a minha mãe. Que quando me viu colocando isso na... Na mochila eu dei uma risadinha. Pois é, mãe, tô usando. Falando em mãe, eu tenho que dizer que essa é uma das partes complicadas. Não que minha mãe esteja sendo complicada de forma alguma. Mas esse lance de dar notícias, sabe? Aqui também. E não é que esteja sendo complicado. Aqui eu fico um pouco aflita de não conseguir dar notícia pra ela. Porque eu sei que ela tá aflita no Brasil. Então isso é um pouco difícil. E assim, muito louco, né? Eu tô aqui numa cidade sem luz. No meio do nada. Eu também estaria um pouco aflita se eu fosse minha mãe no Brasil. Apesar de que assim, não tem nenhum perigo. Mas só a ideia de, poxa, saber que a sua filha tá do outro lado do oceano. Sem luz. É um pouco desafiador. Estou triste. Esqueci de mostrar que tinha cinjas na cama. Assim, ó. Tcharam! Fazendo um coração. Só tenho uma peruca de cistinho agora. Dicas, eu tomei meu banho. Botei já minha toquinha de cistinho. E tô assim, ó. Vamos ver de porta aberta. Não me sinto completamente confortável. Mas é o que há, né? Senão vou derreter dentro desse quarto. E é isso. Buenas noches. Buenas noches. A luz voltou à meia-noite. Foi ótimo. Eu dormi com a rosa de cenário. Isso aqui é muito essa noite. Ó, o quarto aqui tem um pé direito super alto. É uma casa mega colonial. Tá bagunçado, né? Acabei de levantar, mas... Fofinho. E aqui é do lado de fora. A casa é enorme. Sério, é muito alto o pé direito. Gente, eu agora tô fazendo o que eu já devia ter feito. É isso parando, reservando, né? Airbnbs e passagens de ônibus. Cara, nesse site é tudo 36 euros sempre. Eu boto 300 coisas aqui e dá 36 euros. Enfim, eu acho que vou fazer essa coisa aqui. Esse itinerário. E os Airbnbs saem, tipo assim, em média, 60 reais por noite. O que é bem bom. Tipo, é o preço de um hostel no Brasil, né? Então eu acho que vale a pena. Bom, gente. Eu passei a manhã inteira aqui. Resolvendo coisas, né? De, tipo, onde eu vou ficar. Passagem de ônibus. Tudo foi resolvido em nome de Jesus. Para a alegria de minha mãe e de meu pai. Porque realmente, né? Fui juvenil e vim pra cá. Sem as coisas organizadas. Aí agora eu vou sair um pouco pra curtir a cidade. Tá bem quente. E vejo se tem alguma coisa legal pra mostrar pra vocês. Desci a rua toda. Essa daqui. Cheguei no Prado. Que é também um passeio. Tem os mesmos nomes de Havana aqui. O passeio do Prado. E a rua da rua da praia é o Maia Con. Aqui tem um aspecto bem, tipo, cidade... Sei lá. É uma cidade francesa. E, assim, é bem mais turística em relação à venda de souvenirs e tal. Não sei o que é esse lugar, mas é bem bonito. É super alto. Eu não posso passar do banco. Andrei em uma galeria de arte aqui. Pensei em entrar num museu também, Provençal. 120 pesos. Mas eu vou antes comer e dar uma voltinha a isso. Se eu quiser, depois eu vou lá. Então, eu vou lá. Gente, simplesmente passei por aqui, tava tendo isso, tipo, um ensaio da banda, aí eu sentei ali, era um centro cultural, fiquei lá, escrevi. Almocei, vim andando, aí parei aqui, jogando no mar, e, cara, não sei, eu acho que eu vou daqui pra casa. Tô voltando pra casa por conta do céu que tá formando, mas passei por isso daqui e achei diferente, casa de Lai 5, se for que são pessoas importantes. E a única casa, tipo, de madeira que tem por aqui, e tá escrito Zona Oficial, aqui dentro parece que tá bem arrumado. E, mãe, eu voltei, né, a conseguir chegar antes da chuva, já voltei aqui pro Cuba Office, e vou mostrar como é que é a entrada daqui. Gente, assim é a casa por dentro. Os quatro ficam aqui, eu fiquei nesse segundo. Tá gostosinho. Bom, num panorama geral, Zona Oficial é uma cidade bonita, é a única cidade francesa da América que foi construída, enquanto aqui era colônia espanhola. Então, arquitetura, belíssima. Mas eu, como Nicole que sou, não pesquisei nada pra fazer aqui, então eu resolvi ficar superambulando. Amei a experiência de ter assistido a banda ensaiar, foi linda. Mas, assim, as pessoas realmente não passam tanto tempo aqui em Cienfuegos, é mais em Trinidad e também em Varadero, e é justamente o que eu vou fazer. Comprei hoje tudo, aliás, não comprei. Tudo que eu precisava, copiei o link, mandei pras minhas amigas no Brasil. Elas compraram pra mim, e aí eu fiz o Pix pra elas, que graças a Deus eu consegui acessar a minha conta do banco. Então, hoje o dia foi mais resolver burocracias, andei um pouquinho por aqui, fiz coisa de turista, tipo, comprar esse anel. Foi a única coisa de turistona que eu comprei. Ah, e também uma garrafa de vinho, deixa eu mostrar pra vocês, tá aqui. Uma garrafa de vinho de abacaxi. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo no queijo, continuem me acompanhando, porque essa viagem está apenas começando. E minhas redes sociais também, tá bom? Eu aguardo vocês por lá. Um beijo no queijo. Juro, telebrosa. Eles falaram que tem mais uma brasileira esperando aqui. Uma festa no meio de uma cova. Cara, que delícia é a praia daqui. Tchau, tchau.